Vamos receber então todos, é uma simpatia e é uma grande voz, o Zé Alberto Reis! Porque assim a minha ferida vai sacando a pouco e pouco. Se algum dia te encontrar por acaso por aí, abraçava ele de olhos a sorrir ao vento. Dá-me só o teu silêncio, dá-me só o teu silêncio, nem que seja por respeito a todo o meu lamento, faz o que eu te peço. Não me digas, não me digas que és feliz com o outro agora, porque assim não me castigas. Tanto o coração te chora, não me digas, não me digas. Tens por ele um amor louco, porque assim a minha ferida vai sacando a pouco e pouco. Se algum dia eu cruzar os meus passos com os teus, e se tu estiveres nas nuvens do outro céu, prometo. Só vais ter o meu silêncio, só vais ter o meu silêncio. Vou calar a voz do peito, de ti espero mesmo porque eu bem mereço. Não me digas, não me digas que és feliz com o outro agora, porque assim não me castigas. Tanto o coração te chora, não me digas, não me digas. Tens por ele um amor louco, porque assim a minha ferida vai secando a pouco e pouco. Não me digas, não me digas que és feliz com o outro agora, porque assim não me castigas. Tanto o coração te chora, não me digas, não me digas. Tens por ele um amor louco, porque assim a minha ferida vai secando a pouco e pouco. Não me digas, não me digas, não me digas que és feliz com o outro agora, porque assim não me castigas. Tanto o coração te chora, não me digas, não me digas. Tens por ele um amor louco, porque assim não me digas. Mas não me digas que ainda vais voltar para nos cantar mais uma canção. Não, vou voltar e é um prazer tão grande estar aqui com esta massa de gente tão bonita. Está uma festa linda, não está? Está realmente muito bonita. Já experimentaste o leitãozinho? Hoje, claro. Ah, eu sou fã do leitão. Ai, também eu, tão bom. Depois tens de experimentar uma das nossas delícias, uma das nossas maravilhas de leitão. Hoje estamos aqui a bater um recorde. Ficas convidado para experimentar uma maravilha de leitão. Pode ser? Está combinado. Está combinado. Obrigada e até já, Zé Alberto. Obrigada, até já. Zé Alberto Reis Faz-te música também. Agora faz. Vamos receber de novo o Zé Alberto Reis e vamos para Alma Rebelde. Vamos à música. Vida minha, espera um pouco Não me deixes esta noite, por favor. Vida minha, é tão cedo. Não acordes a noite de amor que nós perdemos é um dia a menos que vivemos e tu partes por capricho e nada mais. Alma Rebelde. Alma Rebelde 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 Rebelde, não sejas assim. Alma Rebelde Rebelde Rebelde, eu sofro por ti. Só contigo eu sei falar. 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 Tenho os braços tão cansados de esperar. Alma Rebelde 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 Rebelde, não sejas cruel. Alma Rebelde Rebelde Rebelde, escuta o que eu te digo. Eu não te posso prender, mas se quiseres aprender, fica apenas esta noite aqui comigo. Vida minha, espera um pouco, hoje é o nosso aniversário, não esqueci. Vida minha, só para ti, trouxe as rosas mais bonitas que eu já vi. É o amor que eu te quero dar, tão sincero não terás a mais, porque partes por capricho e nada mais. Alma Rebelde 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 Rebelde, não sejas assim. Alma Rebelde 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 Rebelde, eu sofro por ti. Só contigo eu sei falar. Só a ti eu sei amar. Tenho os braços tão cansados de esperar. Alma rebelde, 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 não sejas cruel Alma rebelde, 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 escuta o que eu te digo Eu não te posso prender, mas se quiseres aprender Fica apenas esta noite aqui comigo Alma rebelde, 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 não sejas assim Alma rebelde, 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 eu sofro por ti Só contigo eu sei falar, só a ti eu sei amar Tenho os braços tão cansados de esperar Alma rebelde, 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 não sejas assim Alma rebelde, 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 desculpa o que eu te digo Zé Alberto Reis, muito obrigada Zé Alberto, volta sempre